Olá pessoal, aqui é a Joy e no vídeo de hoje, que eu prometi pra vocês na live, eu vou postar a partida que eu caitei 120 segundos de Gravekeeper praticamente parada. A minha mão tava suada e daí a tela não funcionou. Aqui, galerinha, eu errei a partida, eu falhou. Essa é a partida, galerinha. O Hunter era um Fister no Sacred Hospital, Madness de Mecânica, Caleb de Seer, eu de Gravekeeper e a Mizagi de Priestess. Aqui, eu sabia que ele tinha chances de vir aqui, então eu tentei ganhar distância dele rápido. Olha lá, eu fechei a pallet, porque eu sou um Gravekeeper, se eu tivesse que caitar, eu teria a pallet mais fácil ali. Aí eu avisei na hora da live que o Hunter tava vindo pra mim, só que ele ainda tava de longe. Como ele tava de longe, eu entrei na pá. Já, já. Eu vou conseguir... Olha lá, eu entrei na pá pra conseguir fazer looping. Vocês vão ver, ó. Parei. Ainda não. Já, já eu vou começar a parar. Olha lá, ó. Olha lá. Parei. O Hunter errou. Tá, tava conseguindo andar. Quando eu tentava olhar pra trás pra ver onde o Hunter tava... Olha lá, ó. Olha eu parada, ó. Aí eu... Coruja, pelo amor de Deus, me especta, pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo sair do lugar. Gente, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Aí eu consegui andar um pouco. Aí eu... Meu Deus. Meu Deus. Se eu pular aquela pallet, ele vai com um tentáculo na minha cara. Aí eu consegui fechar a pallet. Consegui entrar de novo na pá. Só que eu olhou parada. Eu nem olhei pra trás aqui. Sabe por quê? Porque se eu tentasse olhar pra trás, daí a tela ia bugar de novo. Aí eu achei melhor ir às cegas. Olha lá. Consegui ver. Quando eu consegui virar, eu fiquei parada. Tá vendo? Ó. 100% parada. Só que olha o Hunter. Que azarado. Gente, o Hunter tava muito cagado também. Muito cagado. E esse Hunter tem quantos por cento de win rate? 91? 90. 89. Vai. De 91 a gente empatou. Ó. Parei de novo. Parei de novo. Não consegui ver onde o Hunter tava. Daí eu caí. Mas faltavam três máquinas. Quem que me salva? Mecânica? Acho que sim. Mecânica salva. Agora faltam duas máquinas. A gente já viu onde tá o... Coisa. Nossa, pão. Coisa. Tá. Deixa eu ver. A Prisca já tá numa máquina. A mecânica vai salvar. E o boneco dela tá na máquina também. A máquina já tá boa. O Hunter não soube camperar. Desculpa falar aí. E eu voltei de novo no meu desespero aqui. O Hunter viu que eu tava parando. Ele é covarde. Ele é covarde. Eu não tava conseguindo fazer nada que eu queria. Entendeu? Olha isso. Quem que me salva depois? A Prisca? Ah é. Depois a Mizagi vai salvar. O Caleb tá numa máquina. A mecânica vai terminar dela. Aí a Prisca vai salvar. Vocês viram que tem três máquinas boas, né? Meu kite foi tipo assim. Maravilhoso. Parada. Em vários momentos. Esse Hunter não sabe camperar, tá? Não sabe. Graças a Deus ele errou o tentáculo. Eu falei pra Mizagi, faz um portal atrás. Aí ela fez um portal. O portal ficou meio esquisito. Olha esse Hunter. Olha como o Hunter tava pegado. Aí terminou a máquina. Ativou o portão e o Hunter continuou em mim. Agora eu só tinha que tentar caitar sem parar muito. Pra poder... Eles abririam o portão e escapar. E a gente ganha a partida. Gente, eu não podia olhar pra trás. Eu não podia. Olha lá o tipo... Porque se eu olhasse pra trás, eu ia ficar parada. O portão abriu. A mecânica já tava no outro portão. E cadê a Prisca? Ah, tá. E todo mundo passou. E falou, Gegê. Isso aí, galerinha. Como o Caetá parado. É assim que faz. Foi impressionante. Eu acho que às vezes, por eu parar, o Hunter... Tipo, o Hunter tá tão acostumado com a gente ir rotacionar em pallet, chegar até pallet, que acabou confundindo um pouco o Hunter. Mas que ele percebeu que eu tava com problemas técnicos, ele percebeu. Porque senão, ele já deveria ter saído de mim. Mas ele ficou. Só que eu caitei. Caitei. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o único que eu tenho que eu caitei alguma coisa. Então é isso. Se eu tivesse outro, eu postava. Mas não tenho. E é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri